e vejam pessoal hoje aqui tô trazendo para o canal esse carregador smart que a usina enviou para a gente a usina entrou em contato quem já conhece a usina um dos maiores fabricantes aí de fontes carregadores e também inversores off-grid e entrou em contato com o canal e disse que a usina pode ajudar ao canal aí para o sistema de energia solar off-grid e eu disse no momento eu tô trabalhando com off-grid em 48 volts tô aqui projetando off-grid em 48 volts e eu preciso de uma fonte para carregar nosso pack de baterias de lítio 16s 48 volts qual produto aí que vocês têm que possa atender minha demanda ele disse nós temos a fonte da usina uma fonte inteligente com o sistema de carregamento inteligente smart charge que pode auxiliar você nessa tarefa e aí enviaram para a gente essa fonte aqui que é para o sistema de 48 volts vamos abrir aqui e essa fonte tem entrada bivolt chaveamento automático tanto ela funciona em 110 volts quanto em 220 de tensão nominal 48 volts aí vem um chaveirinho aí da usina bem embalada nessa caixa também tem um manual completo e como eu disse entrada bivolt 110 220 volts disjuntor de proteção aí liga você desliga controle de corrente essa fonte vai até 50 amperes 48 volt nominal ela tem uma tensão de trabalho entre 50 a se não me engano 57,6 volts vamos dar uma conferida aqui é entre 50 57,6 volts corrente contínua tem uma potência de saída máxima aí 2500 volts rendimento 90 por cento como eu disse bivolt funciona em 110 ou 220 automático e ela tem aqui no seu monitor vamos já ligar aqui o monitoramento tanto da corrente quanto da atenção vamos ligar aqui no seu disjuntor ligamos aí também conta aí com a função smart cooler vai acelerando de acordo aí com a demanda é uma fonte robusta vamos ver aqui suas dimensões 38 centímetros por 18 por 7,5 de altura cabe aí tranquilo no sistema off tem aqui os parafusos de fixação e aí qual nossa demanda aqui para o sistema off grid eu vou fazer um vídeo no canal principal com essa montagem eu só quero trazer para vocês aí esse produto foi enviado aí pela usina para gente novo parceiro do canal mandou um bonezinho mandou a camisa chaveiros um cartão aí da parceria esse vídeo vai ser feito completo no canal principal mas eu queria mostrar essa fonte aqui para vocês inicialmente essa fonte foi eles projetaram para som automotivo você liga lá no seu banco de quatro baterias de 12 volts em série o banco de 48 volts e ele possui um sistema inteligente onde ele vai fazer a carga quando ele atingir a tensão máxima aí da bateria ele vai permanecer nessa tensão que é 57,6 volts por 3 horas depois ele vai entrar numa flutuação de 23 horas e ele depois vai ficar fazendo uma hora de equalização e também nesse ciclo e essa equalização para quem lembra nas baterias de um box para evitar a sulfatação a você estragar sua bateria porém como vocês sabem nas baterias de lítio lítio ferrofosfato life p o 4 nós não temos essa etapa de equalização flutuação a gente regula a atenção x e aí manda corrente para as baterias e ela vai absorver o máximo até chegar na sua atenção máxima quando ela carregar completamente ela vai zerando a corrente até zerar a corrente de entrada nas baterias estando aí com sua carga completa para um banco de 16 s a gente fez alguns cálculos aqui atenção máxima da célula 3,65 volts ou seja eu posso atingir o máximo de 58,4 porém eu carregando a bateria 3,6 volts que a carga normal que a gente faz muito no off grid atingiria o 57,6 que é a tensão máxima aqui da fonte então daria para trabalhar tranquilamente com essa fonte carregando aí praticamente 100% seu banco life p o 4 auxiliando aí aqui no nosso off grid como a gente já tem aí vários circuitos com a fonte auxiliando no momento de queda de sombreamento aí dos painéis então a gente já tem essa fonte e uma coisa importante por um exemplo eu tô aqui com o meu pack de 48 volts 30 amperes eu só posso carregar esse pé aqui a 15 amperes hora se passar disso ou seja meio c são 30 amperes nominal e um c posso descarregar 30 amperes vezes 48 volts ou 50 volts que a atenção aí normal dela 1500 watts mas carregar eu só posso carregar 15 amperes hora em 48 volts que é que essa fonte ajuda eu tenho um ajuste de corrente eu consigo aqui ajustar pelo marcador entre 10 a 100 por cento ou seja o parto de 5 amperes aqui e posso ajustar até chegar nos 15 necessário para meu pack se eu tivesse um pack maior de 100 amperes carga de meio c eu ia ajustar aqui para 50 amperes o máximo dela para carregar e meio c eu não quero carregar e meio c eu quero trabalhar em 33% um terço recomendado então ajusta aqui para 33 amperes ou seja a gente tem margem aí para ajustar a corrente de acordo com o nosso specs deixando casadinho aí essa essa carga essa tensão entre a fonte e eu já li de uma lida aqui no manual mas eu vou me aprofundar no vídeo aí no canal principal que pra gente fugir do do sistema de smart charge ou de recarga inteligente a gente baixa um pouquinho atenção abaixo de 57.6 e ele foge desse ciclo aqui de recargo de equalização porém como nossa atenção aqui ela parte de 57.6 para cima não teria problema a gente deixar aí nesse na atenção máxima da fonte e esse programa aqui de de flutuação a gente não teria problema só nessa parte que após quando ele passa três horas na atenção máxima ele cairia para 55.2 uma atenção aí abaixo do que a gente precisaria da gente pode ajustar para um milivolts um décimo de volta aí abaixo do 57.6 para ele fugir desse desse programa de recarga e não ter essa queda de tensão que bateria de life to 4 é diferente da chumboácido ela não precisa entrar em flutuação mas aí a gente ajustaria aqui atenção para fugir do programa de smart aqui de carregamento para as baterias de chumboácido essa foi a apresentação aí inicial dessa fonte só para vocês verificarem novo parceiro aí do canal mandou essa bela fonte aí para gente carregador que a gente vai utilizar já nesse pack aqui e vou fazer o vídeo completinho ensinando a montagem e o carregamento aí no canal principal muito obrigado aí a usina nova parceira do canal tô aqui com todos os mínimos e inclusive um cartãozinho de agradecimento beleza pessoal